No programa Altas Horas que foi ao ar no último dia 30 pela Rede Globo, Sandy e Lucas Lima falaram pela primeira vez na TV sobre o fim do relacionamento de 24 anos. O programa foi gravado na terça-feira dia 26 em homenagem à cantora. Mesmo separados, os dois artistas cumpriram um compromisso profissional e apesar do nítido desconforto, se emocionaram ao comentar a separação. Em raríssima determinação, a Globo confiscou os celulares da plateia e só os devolveu após o término da gravação, na tentativa de impedir vazamentos. A segurança no estúdio também foi reforçada. Entretanto, fãs clubes que estiveram no auditório entregaram alguns bastidores nas redes sociais. Antes do início da gravação, Sandy pediu a Serginho Groisman que o término do casamento fosse comentado logo na abertura, sem se estender para os outros blocos. O apresentador e amigo da cantora atendeu o pedido, e depois que ela interpretou aquela dos 30, avisou o público que o programa estava sendo gravado um dia depois do anúncio da separação. A partir deste instante, Sandy e Lucas se pronunciaram de forma madura sobre o divórcio e rebateram especulações de fãs e da imprensa. Um princípio de climão tomou conta do ex-casal quando o vocalista da família Lima chegou a confessar que os dois estavam separados havia pouco mais de um mês. A cantora, sem querer esmiuçar a vida pessoal, interrompeu o agora ex-marido. Os dois, já sem alianças, desabafaram que rumores atrapalham e que estão focados em preservar o filho Theo, de 9 anos. Lucas Lima sentou, abraçou Tiaguinho, um dos convidados, e chorou. Em um dos momentos mais emocionantes do Altas Horas, Sandy e Lucas cantaram juntos a música areia e se abraçaram no fim. Fãs perceberam que a voz do cantor, visivelmente abalado, falhou durante a apresentação. Apesar da separação íntima, ele acompanhará a turnê da ex-mulher pela Europa. Além de Lucas e Tiaguinho cantando a música Me Espera, Sandy dividiu os vocais com o pai, chororó cantando Meu Disfarce, com Vitor Clay cantando Tudo Teu, e com os músicos do Roupa Nova, autores do Hit a Lenda. A cantora e o músico publicaram sobre a decisão nas redes sociais nesta segunda-feira dia 25. Não foi uma decisão fácil nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas, a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um, com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também. E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim, por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo o nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma descrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem, escreveu o ex-casal. Lucas e Sandy são pais de Theo, de 9 anos. Os dois iniciaram o romance quando ainda eram adolescentes e tiveram algumas idas e vindas. O casamento aconteceu em 2008. Logo após a postagem nas redes, Chororó, pai de Sandy, deixou uma mensagem para eles. Amo vocês. É isso. Curta a página do Gobi Rios no Facebook. E fique por dentro do que acontece no mundo das celebridades.